Bom dia meu povo, acabei de chegar da academia, passei aqui na obra pra ver como é que tava Gente, ainda falta muito, poxa Mas é isso né Vai ficar um palácio Mas hoje gente, obra hein Quem tá fazendo obra aí gente, quem já fez obra aí Deixa um comentário aí de esperança pra mim, por favor Gente, eu já saí da obra Porque eu tenho aula de inglês daqui a pouco E a casa é muito grande Eu não consigo dar uma rolezada lá todo dia É aqui no mesmo condomínio né Aí eu não dou rolezada lá todo dia Eu só dou uma rolezada com alguma atualização lá em cima Mas o dia que eu for lá em cima eu vou mostrar pra vocês também É foda, a casa é grande pra caralho